Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida Ou arrependido quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é o teu lugar Jesus disse ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vá e não tornes a pecar Tudo ouro do mundo não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar